Olá amigos, recomendamos trocar uma vez por ano o fluido do radiador, colocando o etileno glicol para melhor conservação do motor e evitar ferrugens para futuros problemas. Aqui estamos com carros sendo já feito o teste de funcionamento para ver se liga o eletroventilador e depois o carro é liberado já com o fluido para o cliente poder sair satisfeito. Tchau!